Olá, meu nome é K. Martins, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos a mais uma sugestão. A sugestão é da Ana Oliveira. A Ana disse o seguinte Oi K, já que estamos em maré de festival da canção, reaja a canção representante de Portugal na Eurovisão do ano em que você nasceu. Vai ter uma surpresinha. Tema Bem Bom, da autoria de Antônio Avelar de Pinho, Pedro Brito e Tozé Brito, com interpretação das Doce. Ficou em 13º lugar com 32 pontos na Eurovisão. Aí tem a apresentação na Eurovisão e a apresentação no Festival da Canção. Eu vou assistir a apresentação no Festival da Canção, beleza? Então, bora assistir. Se inscreve! Uma da manhã, um só com um brilho no olhar Doas da manhã, dois dedos de magia As duas portas, quem sabe um de esperar parar Quatro da manhã, caindo Doas, duas, duas, lito Uma com o tamanho do chão e a fugindo Uma da manhã, é! Vai, bom, duas da manhã Vai, bom, três da manhã Vai com quatro da manhã Vai com cinco da manhã Vai com o sete da manhã Vai com o sete da manhã Vai com o oito da manhã Vai com o sete da manhã Para dois, seis, a vinte, a virar depois Vai com o sete da manhã Cinco da manhã, ai sim, coração, cinco Uma das seis e meia de loucura Sete da manhã ao fim do mês contigo Hoje é o primeiro dia Por mais toda a tua vida São horas demais e já não há saída Uma das manhã, ai, vai com duas da manhã Vai com o sete da manhã, ai, vai com quatro da manhã Vai com cinco da manhã, ai, vai com o sete da manhã Vai com o sete da manhã, ai, vai com o sete da manhã Vai com o sete da manhã, ai, vai com quatro da manhã Vai com 5 da manhã, 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 só dois, nem saber o que virá, vai com 5 da manhã. Bom, só de olhar a apresentação já dá pra saber que é de 1982 por causa dos cabelos, né? Eu lembro que tinha um desenho que eu amava, que se chamava Jane e as hologramas, eu não sei de que ano é, mas elas tinham esses cabelos, elas eram roqueiras e elas tinham esse cabelo. Então eu adorei a apresentação, me diverti, mas eu achei a música um pouco repetitiva, apesar de ser bem legalzinha, assim, animada. Mas me trouxe um pouco de lembrança desse desenho, então já valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo!